A quarentena pode trazer ansiedade, a gente sabe disso. Difícil é descobrir como passar o tempo, né? Mas além de preencher o dia, é importante também lembrar de cuidar da saúde mental. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. 24 horas em casa e as atividades são limitadas. O solzinho assim pela janela tem sido o único contato com a rua. A Roberta reveza as horas no computador e no celular com a tentativa de fazer algum exercício físico. Polichinelo, agachamento, passar o tempo nem sempre é uma tarefa fácil. Fazer monografia nessa situação, então... Está sendo um pouco difícil porque aqui em casa tem mais distração, mas eu estou tentando. Geralmente eu estou fazendo as coisas mais de madrugada e eu tenho prazo para enviar tudo o que eu preciso. Então eu não posso me distrair tanto. Nas redes sociais não faltam pessoas dizendo que estão quase para surtar. Gente que não sabe mais o que fazer. Já limpou a casa, comeu, meditou, assiste o filme. Tem pessoas fazendo até lives, usando a criatividade. Nesse momento não dá para cuidar só do corpo. É época de pensar na mente também. Por isso, a Organização Mundial da Saúde lançou um guia de saúde mental durante a pandemia. São 30 sugestões. A primeira fala sobre empatia. A OMS diz que as pessoas infectadas não fizeram nada de errado e merecem a nossa compreensão, gentileza e cuidado. Nós conversamos pela internet com uma psicóloga que explicou o quanto é necessário atentar para este aspecto. O ser humano, ele tende a se abalar e se incomodar muito com proibições. Então, assim, quando você se propõe a não sair de casa porque você não quer, é diferente de quando diz assim, não pode. Então, isso gera muita ansiedade. Busque de coisas que vão te deixar ainda mais ansioso, vão fazer você gerar pensamentos ainda piores, né, em relação a esse momento atual. Os idosos são dos que mais sofrem com essa situação. Essa professora de pilates tem muitos alunos nesta faixa etária e prepara um treino diferenciado todo dia. Qual foi a minha ideia? Não deixar meus pacientes desamparados. Então, o que eu fiz? Todos os dias de manhã eu organizo minha rotina para tirar umas duas, três horas, para montar aulas, para contar com os meus pacientes. Tá certo, tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Quando você cuida do espírito, você tem tranquilidade para passar por todas essas situações.